Eu quero sentir agarrar e não desistir numa queda Aprendi a não ligar pra opinião de certas pessoas Não me influencia, não me influencia A vida tem seus altos e baixos Ou você levanta, ou você cai de vez Por isso não seja fraco Pois guerreiros não desistem e muito menos cai Jamais cai Eu quero sentir agarrar e não desistir numa queda Aprendi a não ligar pra opinião de certas pessoas Não me influencia, não me influencia A vida é uma grande escola Com tanta queda você aprende Esqueça os erros do passado Siga em frente Sem olhar pra trás Sem olhar pra trás Eu quero sentir agarrar e não desistir numa queda Aprendi a não ligar pra opinião de certas pessoas Eu quero sentir agarrar e não desistir numa queda Aprendi a não ligar pra opinião de certas pessoas Não me influencia 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 Obrigado.